Chegou a hora de mostrar a façanha botafoguense, o Corinthians empurrado por um bando de loucos. Aí chega o Botafogo com um louco só, o Abreu, ajudado por Michael Suel, pelo Renan, pela defesa do Botafogo. Os caras detonaram o líder lá dentro do Pacaembu. Os louquinhos estavam lá. Os papais loucos também foram ao Pacaembu. 34 mil torcedores alucinados pelo Corinthians. Aqui tem todos loucos! Os loucos de Corinthians! Mas assim, o ambiente fica muito familiar para quem é louco de carteirinha. Primeiro, parabéns. Um gramado assim dá vontade de jogar futebol. Ele e todo o time do Botafogo ficaram à vontade em campo. Com cinco minutos, Fábio Ferreira cruzou para trás e Marcelo Matos fez. Difícil é entender por que o bandeira, Alessandro Matos, anulou o gol. O gol é completamente legal, Luiz. Vem um jogador por trás da linha de defesa e toca para trás. É um erro grave do árbitro assistente. Definitivamente, Marcelo Matos e Alessandro Matos não são irmãos, primos ou amigos. Como se anula se ele não dá no primeiro lance e dá depois que uma bola vem para trás? É uma coisa tão óbvia que qualquer criança vê isso. Não, nem pensar em arbitragem infantil. O lugar de criança é no sofá, de olho na tela para aprender a tabelar com os tios Zelkisson e Felipe Menezes. A aula de posicionamento é com o Louco Abreu. Fez o cruzamento buscando o Louco Abreu! Gol para os meninos maluquinhos. Os filhos, Franco, Facundo, Diego e Valentina. A família e comemorar os filhos, o momento dele é muito bom, mas hoje deu a possibilidade de dar o triunfo e um gol para ele também. A molecada curte mágica e o mago do Botafogo tinha uma prontinha para a data especial. O enigma do chute de Michael Suel confundiu o Júlio César no segundo gol do Botafogo. Na verdade, o enigma tem nome. Moradei. A bola no meio do caminho desviou. Foi no Moradei que essa bola desviou. Na comemoração, o Michael Suel correu para a bandeirinha, descanteio e começou a dormir, chorar, a contar. Foi, foi. Brincadeira desconte-esconte ali. O cara já tinha combinado. E graças a Deus a gente conseguiu. O mago parecia uma criança, mas já é um marmanjo de 25 anos. O garoto do time é esse aí. Joga para escandelho. 22 anos, 82 jogos pelo Botafogo. Nenhum como o de ontem. Luiz Roberto poderia até gritar. Jefferson! Na terça-feira, o Renan tinha visto o titular do Botafogo fechar o gol da seleção brasileira contra o México. Eu acho que eu me inspirei no Jefferson ontem. Eu estava vendo o jogo, né, torcendo por ele. E eu sempre venho me espelhando nele, né. Então, acho que hoje eu perdi um pouquinho da qualidade dele e pude demonstrar hoje. O Jefferson tentou voltar o Brasil para o jogo contra o Corinthians, mas só chegou hoje de madrugada. Eu sempre falei que o Botafogo também serviu de goleiro. Aos 14 minutos do segundo tempo, depois dessa falta no Jorge Henrique, o Cortes foi expulso. E na cobrança, Alex balançou a confiança ao Vinegro. Atravo! Com um jogador a mais, o Corinthians pressionou muito. Começava ali o duelo particular entre Paulinho e Renan. Vai no Paulinho! Faz a defesa! Goleada do goleiro. Eu posso dedicar essa atuação, essa vitória hoje para o meu filho Matheus. Olha, um 12 de outubro para nenhuma criança ao Vinegro esquecer. A vitória por 2 a 0 sobre o líder do campeonato. Pois pilha nova no brinquedo favorito dessa galerinha. Aqui todo mundo pensa grande, pensa para frente, pensa que vai dar certo. E por isso que deu certo hoje e o torcedor no domingo, nem que a gente ganhe de 1 a 0 aos 45 do segundo tempo, vale em 3 pontos. Então é assim que o torcedor tem que pensar no domingo. Numa noite, a criançada alvinegra ganhou carrinho, bicicleta, balão e o direito de pedir um título no fim do ano. A criançada corintiana, bem, essa aprendeu que brincar com fogo é perigoso. Não, 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 não.